Contos da Peppa Pig Vamos já! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão no parque. Eles vão começar uma corrida de patinete. O primeiro a chegar naquela árvore é o vencedor. Preparar? Apontar? Já! Minha roda caiu! Ah, não! Com licença, Sr. Touro. Você sabe como consertar o meu patinete, por favor? Oh, é claro que eu sei. Eu sei tudo sobre patinetes. O Sr. Touro não sabe tudo sobre patinetes. Isso não parece bom. Não se preocupe. Eu sou especialista em patinetes. O Papai Pig sim, entende tudo sobre patinetes. Tcharam! Oh, que ótimo! Quer correr de patinete com a gente, Sr. Touro? Ah, bem. O motivo de eu não entender sobre patinetes é porque eu nunca andei em nenhum antes. Mas é tão legal! É! E podemos ir muito mais rápido. E é muito melhor do que caminhar. Minha nossa! Falando assim parece bem legal mesmo. Nós vamos te ensinar. É só colocar um pé no patinete e empurrar com o outro. Desse jeito. Hum, parece bem fácil. Oh! 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 Lembre-se de empurrar para frente, Sr. Touro. Ei, olhem para mim! Estou andando de patinete! Uau! Agora é só você girar o guidão! Quer dizer assim? É! 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 O Sr. Touro está descendo uma colina e não sabe como parar. Eu não sei como parar! Você precisa usar o freio, Sr. Touro! Freio? Isso aqui? Minha nossa! Que divertido! Eu quero descer a colina de novo! Viva! 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 Andar de patinete é muito mais divertido do que caminhar. A Peppa e o Sr. Touro estão cansados depois de subir a colina. Subir uma colina é um pouco mais cansativo do que descer. Talvez eu devesse descer novamente. É uma boa ideia! O Sr. Touro adora andar de patinete. Todos adoram andar de patinete. Sejam bem-vindos à sorveteria! Hoje está um dia muito quente. Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria. Aqui está, Sr. Papai Pig. Obrigado. O que você gostaria, Sra. Mamãe Pig? Eu quero... A banana split, por favor. Viva! Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa. Primeiro, cortamos uma banana ao meio. Olha! Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly. O George gosta de colocar o sorvete. Cuidado! Não esmague a banana. E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly. Ops! Não se esqueça da cereja por cima. Aqui está a sua banana split, Sra. Mamãe Pig. Isso parece delicioso. Por favor, eu gostaria de um sundae especial. Um sundae especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça. Que campeonato eu tenho que disputar pra ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato. Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade. Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly. A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça. E agora, vocês podem decorar por cima. Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda. Aqui está, madame. Isso parece maravilhoso. Agora que todos foram servidos, que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris. Arco-íris. A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes. Rosa de morango, marrom de chocolate e amarelo de banana. Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas. Ah, vamos misturar tudo junto. A Peppa e o George misturaram todas as cores. Fizemos uma poça de lama e não um sorvete de arco-íris. Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando. Nós só temos de... Baunilha! Meu favorito! A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais. E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. Ah, o que é isso, Papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X... E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Digam X... X... Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida. Câmela! Divirta-se. Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa. Ah, mas eu gosto tanto de tirar fotos. Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga X... E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, Sr. e Sra. Passarinho! Diga X, Sr. Toon! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos. Diga um X, pessoal! Um, dois, três! X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. E todos tiveram um lindo dia. Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado. E agora eles estão com a barriga roncando. O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito. Esta noite nós vamos fazer tacos. Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México. E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a Mamãe Piggy são lavando as verduras para colocar nos tacos. Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas. Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Parece que até a Peppa e a Mamãe Piggy foram lavadas. Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas. Aqui está, papai. O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa. Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem. Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos. Já sei! A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas. Isso é perfeito, Peppa! Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy! Agora, vamos fazer guacamole. Viva! Eu gosto muito de guacamole. Você pode amassar o abacate, Peppa. A Peppa adora amassar o abacate. É muito divertido e faz bagunça. Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes. E um toque especial de limão. Limão! Tudo bem, George. Você pode espremer o limão. Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho. Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos. Esta é a melhor parte. Pegue uma tortilha, assim... E adicione seus ingredientes favoritos. A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole. O George gosta do seu taco vazio. A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro. E todos eles acham os tacos muito saborosos. Mas todos derrubaram o recheio. Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo. Come, 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 come. É o melhor para... Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial. Este é um tipo de restaurante especial chamado de... É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer. Bom apetite! Ótimo, vamos! O buffet do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher. O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito. Tudo bem, mas não devemos pegar muito. Podemos voltar depois e pegar um pouco mais. Ah, boa ideia! Ah... E você gostaria de que, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja. Vamos ver aqui... Ah! A máquina de suco de laranja é muito barulhenta. E no fim das contas, não fez muito suco de laranja. Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco. Delicioso! Mal posso esperar pra... Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa. Posso pegar mais agora, por favor? É claro, vamos lá. Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George. Ah, não. Poderia trazer mais laranjas, por favor, Dona Coelha? É pra já. A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial. Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô. Eu posso voltar e pegar mais depois. Esplêndido! Uh! Ah! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete. Acabei! Obrigada, senhor robô. Mas agora a Peppa também está com sede. Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro. O vovô Pig pega um pouco pra você. Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Hum! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja. Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja. Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja. Ufa! Vovô Bobinho, você não precisa fazer todo o suco. Você pode voltar e pegar mais depois. A Peppa adora o bufê do restaurante. E o George adora beber suco de laranja. Muito legal, não é, Peppa? Papai, viemos escolher sapatos para o George, não para você. Ah, é. Hoje o George vai comprar sapatos novos. Olá, Dona Coelha. Precisamos de sapatos novos para o George. Os sapatos do George estão muito velhos. É, você está com sorte. A sapataria tem muitos sapatos. Encontraremos um par perfeito para o George. Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés. Coloque seu pé nesta régua, por favor. A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho. Seus pés são muito pequenos. São muito pequenos porque o George é um bebê. Não, Tchô. O George disse que não é um bebê. Sigam-me. Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui. De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche. O George adora jogar boliche. E adora sapatos de boliche. Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado. Eles fazem muito barulho. O George adora fazer barulho. Talvez faça barulho demais. Sapatos! Esses são sapatos de palhaço. O George adora sapatos de palhaço. Eles são grandes demais. E o George é pequeno demais. Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos. Sapatos altos. Sapatos pequenos. E até sapatos bobos. Mas não escolheu nenhum deles. Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, George. Eles não são sapatos. Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos. Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos. Muito bem. Nós vamos levá-los, Dona Coelha. Dona Coelha? Ufa! Estão aqui embaixo. Sapatos! O George amou seus sapatos novos. E ele adora a sapataria. Todos adoram a sapataria. Hoje, a Peppa e a sua família estiveram no supermercado. E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos. Ui! Ui! A Mandy Rato ganhou um brinquedo. Olha, mamãe. É um ioiô. Muito bem, Mandy. Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor. Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina. E essa bola tem um brinquedo surpresa dentro. Dinoxauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo. Que divertido! Podem tentar uma vez cada um. Aqui estão as fichas. Ei! É! A ficha do George fez a máquina seiteira e tocar a música. E uma bola começou a rolar até embaixo. Uou! Dinossauro! E o George ganhou. Uma chave de fenda. Uma chave de fenda. É muito útil. Dinossauro! Não se preocupe, George. Eu também vou tentar ganhar o dinossauro. Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender. E uma bola diferente rolou até embaixo. A Peppa não ganhou o dinossauro, mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos. Que brinquedos mais lindos. Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter. Foi por pouco. Tenha o palpite a George de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez. Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças. Só mais uma vez. Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos. Mas desta vez, nenhuma bola saiu. Que pena. Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar. Tá tudo bem, mamãe Pig. Eu posso consertar. Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda. Não? Não? Chave de fenda! Ah! Obrigada, George. Opa! A Dona Coelha mexeu demais na máquina. Agora, todas as bolas saíram. Eu vou colocar tudo de volta. Mas o George merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina. Dinossauro! Obrigada, Dona Coelha. Isso é pra você. Todos adoraram a máquina de brinquedos. E o George ganhou um dinossauro. Hoje, a Peppa e o George estão no parque de diversões. Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados. George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha. Duas para a casa maluca. Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha. Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava. Obrigada, Mamãe Pig. Devirtam-se! Viva! Essa aqui é a ponte Balança Mas Não Cai. Podem atravessar para ver o resto da casa divertida. A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado. Mas o George acha mais divertido atravessar rápido. Seu jeito é muito melhor, George. Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas. Por aqui, George. Esses espelhos são tão estranhos. Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos. Esse espelho me deixa tão alta. E parece que você tem uma cabeça muito grande, George. E esse faz você parecer muito redondo. Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha. Isso é porque eu sou a Dona Coelha. Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado. O Túnel Tornado gira e gira sem parar. Inventa muito. Olha! Depois do túnel, a gente desce pelo Escorrega. Escorrega. Eu ajudo você, George. Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos. Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha. Que maluquice. Todos adoram a casa maluca. Porque a casa maluca é muito... maluquinha. Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque. Muito bem! Você conseguiu muitos pontos. Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos. Veja quantos cupons, Peppa. Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio. Nossa! Um prêmio! Nossa! Quantos cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa. A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras. Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem. Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pou! É! Pou! 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 Mais cupons! Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança. O Papai Pig adora dançar. Uau! Eu sou um grande especialista em dança. Sabiam? Sua vez, Peppa. Peppa Pig está jogando um jogo de balão. Ufa! Foi divertido. Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é. A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão. Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Peppa! Vamos lá! Oi, Peppa, como vai? Aqui estão os nossos cupons. Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único... Lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque. E a Peppa também adorou o seu lápis novo. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. O que é isso, Papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X! E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Digam X! X! Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida! Câmela! Divirta-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa? Ah! Mas eu gosto tanto de tirar fotos! Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a Mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, senhor e senhora passarinho! Diga um x, senhor touro! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos. Diga um x, pessoal! Um, dois, três! X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. E todos tiveram um lindo dia. A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia. É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes. Hino! Hino! Ai, nossa! O que foi, madame Gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial. Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores. Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danny Cão! Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Ah, eu acho que não! Então, é melhor levá-lo à delegacia para fazer algumas perguntas. Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida. É feita de livros e almofadas. Pessoal, essa delegacia não tem nem portas, mas é um bom lugar para ler um livro. A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo o mundo sobre a caneta especial. Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia. Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não, verde! Na verdade, rosa! Não, é... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui! A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar. A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial. Mas não conseguem achar em lugar nenhum. Eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Eu tenho uma ideia! Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia. Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar. Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha. Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo. Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy. Eu acho que vocês seriam ótimas policiais. Os policiais sabiam disso? Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático. Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês. A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina. A primeira regra é proibido respingar. Sem respingar, Sr. Touro. Opa! Desculpa, Peppa. Desculpa, Dona Coelha. Sem problema, Sr. Touro. A segunda regra é proibido correr. Sr. Touro Bobinho, é proibido correr. Desculpa de novo. O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras. E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante. Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro. Pode deixar, Peppa. Espero que vocês aproveitem a piscina. O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua. Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte. Tem um toboágua para cada um de vocês. Vamos apostar corrida! Boa ideia! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira. Em seus lugares... Preparar... Vão! E Tênicão está na liderança! Seguido por Peppa, Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás. Estão incrívelmente perto! A corrida de toboágua é a melhor de todas! Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada. Estão lado a lado. Quem chegará primeiro? Será? E o seu empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua. Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático. É proibido respingar! Estreme! Hoje, a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos. Eles vão aprender como os sucos são feitos. E esse aqui é o espremedor de frutas. Ele consegue espremer todo o suco das laranjas. Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar. Bebê! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas. Mas é um trabalho muito difícil. Minhas mãos estão cansadas. Tá tudo bem, porque na próxima sala, nós temos o esmagador de frutas. O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos. Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar. Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear. É! 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 Parabéns para todos vocês. Agora sigam-me. Aham. É aqui que o suco é colocado nas caixas. Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens. De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho. Ele é de morango? Muito bem, Mandy. Pressione o botão vermelho para encher a caixa. E qual é o sabor desse aqui? É verde. Então... Maçã verde. Na mosca, Suzy. E esse aqui? Esse aí é colorido. Muito bem, Peppa. Que bom. Você criou um novo tipo de suco. É suco de arco-íris. Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso. Essa aqui é a sala de degustação. É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso. Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco. A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos. Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja. Esse suco é de maçã verde. Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo. Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris. Delícia, delícia, delícia. A Peppa adora aprender sobre os sucos. Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris. Hoje a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial. Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! Muito bom, Edmund! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio. Eles têm que atravessar a seca e cair na piscina de bolinhas. Se vocês trabalharem juntos em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas. Eu sou boa em me equilibrar. Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio. Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil. Tente andar de lado, Edmund. Nós podemos tentar juntos. Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio. Agora eles precisam atravessar esta sala. Isso parece complicado. É igual o balanço no parquinho, Emily. Olha só! A Peppa é muito boa em balançar. Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso. Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando. Bom trabalho em equipe, pessoal. Só falta mais uma sala. Esta é a última sala. Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas. Não podemos pular tão longe. E não tem nada para a gente se pendurar. Esta sala é como um quebra-cabeças. Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar. Eu tive uma ideia. Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças. Eu sou muito esperto. Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o Parque de Alegria. Você é muito esperto mesmo, Edmund. Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo. Um super strike para um super jogador! Hoje, a Suzy Ovilha está dando uma festa no boliche. Eu quero fazer um super strike também! Eu sei como fazer isso. Já joguei boliche muitas vezes. Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa. Está bem. Temos que tirar fotos para pôr no placar. Fiquem na frente da câmera e digam X! 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 Perfeito! É nesta pista que vão jogar. Agora, cada um escolhe uma bola de boliche. E aí joga direto para frente. Assim! Eu quero tentar. Eu gosto... dessa aqui! A bola rosa é muito pesada. Tente essa outra para ver. É mais leve. Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não. Agora eu vou tentar. A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista. Opa! Minha vez! A Suzy Ovelha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche. Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar. Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar. Minha vez! Minha vez! Agora você tenta, Pedro. Tudo bem. Mas... Eu não quero que a minha bola de boliche quique. Sem problema. Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta. Uou! Isso é tão legal! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira. Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike. Muito bem, crianças. Essa é a última jogada. Boa sorte! Olhem só! A Suzy Ovelha vai jogar de costas. Um super strike para um super jogador. A Suzy Ovelha conseguiu um super strike. A Suzy Ovelha adora jogar boliche. Todos adoram jogar boliche. Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela, As Gazelas do Rock. Viva! Eu não vejo nadinha. E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele e está bloqueando a visão de todo mundo. O Gerald e o seu pai foram para o lado. Então agora todos podem ver o palco. E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro. Todos estão se divertindo muito. A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música. Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão. Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig! O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho! Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Jogaram até algumas imensas bolas de praia! Peguei! Muito bem, Peppa! É! 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 Obrigada! Obrig... Opa! Desculpa, Sr. Touro! Desculpa, Madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! Pop, pop, estourando bolhas de praia! Pop, pop, estourando bolhas de praia! Uhul! Pop, pop, estourando bolhas de praia! É! Você nos achou! A Mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco! A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco! Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas de praia! O dia inteiro! Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas de praia! Ah! Todos adoraram o show da Madame Gazela! E todos adoraram a estourada! Muitas e muitas bolhas o dia inteiro! Uhul! George! Hoje o George tem uma festa do pijama com o Edmund Elefante e o Richard Coelho! Muito bem, crianças! É hora de dormir! Não se preocupe, mamãe! Eu vou botar todo mundo para dormir! Obrigada, Peppa! Vamos lá, tropa! Para dentro dos sacos de dormir! Imediatamente! A Peppa gosta de estar no comando! Muito bem, Peppa! Boa noite a todos! Boa noite! Brincadeirinha! Brincadeirinha! Vocês não podem dormir ainda! Há muitas coisas divertidas que precisam fazer primeiro! O George nunca teve uma festa do pijama antes! Ele está muito animado! Primeiro, temos que fazer um banquete à meia-noite! Ah! Uhul! Ah! Vocês viraram fantasmas! Eu conheço uma história assustadora sobre fantasmas! Uhul! O George, o Richard e o Edmund adoram histórias! Esta é uma história de fantasmas sobre uma poça de lama que, na verdade, não era lama! Aham! Oh! Aparições paranormais ou fantasmas como são comumente conhecidas Não existem! É cientificamente impossível! O Edmund é um sabe-tudo! Ele não acredita em fantasmas! Posso contar uma história? Ah! Tudo bem! Aham! Era uma vez um porco gigante! E um coelho muito pequeno! Squick! 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 E eles perseguiam um ao outro para todo o sempre! E fim! Essa foi uma boa história! Oh! Eu lembrei de mais uma! Essa história é sobre... O George, o Edmund e o Richard voltaram a ser fantasmas! George desastrado! Ah! Sabem o que vem agora? O quê? Nós temos que ficar acordados até tarde! Até... Até as 100 horas! Prontos? Acho que o George não entende sobre festas do pijama! Como vão as coisas, Peppa? Eles dormiram rápido, mamãe! Bom trabalho! Acho que você merece um banquete à meia-noite! Viva! O George e os seus amigos gostam das brincadeiras da festa do pijama! Mas eles adoram dormir! Muito legal! Não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o George! Não pra você! Ah... É... Hoje, o George vai comprar sapatos novos! Olá, Dona Coelha! Precisamos de sapatos novos para o George! Os sapatos do George estão muito velhos! É, você está com sorte! A sapataria tem muitos sapatos! Encontraremos um par perfeito para o George! Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés! Coloque seu pé nesta régua, por favor! A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho! Seus pés são... muito pequenos! São muito pequenos porque o George é um bebê! Não, Tchô! O George disse que não é um bebê! Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui! De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche! O George adora jogar boliche! E adora sapatos de boliche! Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado! Eles fazem muito barulho! O George adora fazer barulho! Talvez faça barulho demais! Sapatos! 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 Esses são sapatos de palhaço! O George adora sapatos de palhaço! Eles são grandes demais! E o George é pequeno demais! Sapatos! 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 O George experimentou muitos sapatos! Sapatos altos! Sapatos pequenos! E até sapatos bobos! Mas não escolheu nenhum deles! Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, George! Eles não são sapatos! Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos! Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos! Muito bem! Nós vamos levá-los, Dona Coelha! Dona Coelha? Ufa! Estou aqui embaixo! Sapatos! O George amou seus sapatos novos! E ele adora a sapataria! Todos adoram a sapataria! É hora de dormir! Mas o George não está dormindo! Nem a Peppa ou o Papai Pig! E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos! Há um livro que nós ainda não lemos! Eu estava guardando ele para uma emergência! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormirem! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir? É isso aí! Essa é uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir! Estória! Era uma vez uma grande heroína chamada... Super Peppa! Sim! A Super Peppa! Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro Até que um dia ela ouviu falar de um gigante saltitante Que não parava de sacudir a cidade O gigante não para de pular Vou ajudar você A Super Peppa achou o gigante saltitante Dinossauro Sim, George Dinossauro saltitante A Super Peppa tentou de tudo para impedir que o dinossauro saltitante saltasse Ela pediu a ele muito educadamente? Isso Com licença Senhor dinossauro, senhor Com licença Eles tentaram uma canção de ninhá Essa canção vai ajudá-la a dormir É tão relaxante Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável Ela até tentou contar as estrelas Um, dois, três, quatro, cinco Foi tudo o que nós fizemos Não tem mais nada para tentar A história para dormir ajudou o George a adormecer Viva! Obrigado pela ajuda, Peppa Bons sonhos Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono Você pode terminar a história? A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra Parem! Algum problema, senhor Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, papai Pig Pronto! Agora está segura como uma casa e pronta para brincar A Peppa adora brincar na gangorra Gostaria de brincar comigo, senhor Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar Bem, isso foi divertido Mas como você vai descer? O senhor precisa subir Para a Peppa poder descer Ah, como assim? O senhor Touro está preso na parte de baixo da gangorra O senhor Touro é adulto E a Peppa é pequena Então a gangorra não vai funcionar Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa Minha nossa, como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente Certo, entendi A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada Alto, 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 alto Estamos tão alto quanto as nuvens O senhor Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também Que visão incrível da... da grama Precisamos de outro adulto para brincar com o senhor Touro Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai É verdade, eu sou o mesmo Eu vou brincar com você, senhor Touro Tanto o papai Pig quanto o senhor Touro são adultos Então a gangorra se equilibra subindo e descendo Pare! Não está se divertindo, senhor Touro? Eu estou me divertindo muito É que eu só queria ver a vista Prontinho, vamos lá Subindo até o céu Olá, sol Olá, grama Olá, nuvens Olá, Peppa Que buzina assustadoramente alta Hoje a Peppa e a sua família estão em um navio de cruzeiro Olá, pessoal Bem-vindos a bordo Todos prontos para o tour de segurança? A responsável pelo navio, a Dona Coelha Veio mostrar todas as coisas que tornam o navio seguro Mal posso esperar Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Eu acho que eu posso fazer um passeio por essas espreguiçadeiras Divirtam-se É por aqui, pessoal Sim, senhora! Este navio tem muitos botes pequenos pendurados na lateral Estes são os botes salva-vidas Se o navio parar de funcionar, nós colocamos os coletes e pulamos para dentro Aqui está o seu colete, Peppa Bem, e aqui está o seu, Pobopique Sem correr no convés, por favor O piso de um navio é chamado de convés Desculpe Está tudo bem Vamos ao passeio Siga uma escada acima Sim, senhora, Dona Coelha O que são essas colheres grandes de rango? Eles são satélites Eles dizem ao barco para onde ir E esses espelhos gigantes, Dona Coelha? Não, Peppa Esses são... Bem, eles são... O que eles são, Dona Coelha? Estes são os painéis solares Nosso barco é movido a energia solar Energia solar Muito bom trabalho, Sol Apenas uma parada no passeio Hora de voltar para baixo Escorrega Escorrega Que ótima ideia, George Sigam-me todos Aqui é a ponte Isso não é uma ponte É uma sala O lugar onde o capitão dirige um barco grande como este É chamado de ponte Ah, o que todos esses botões fazem? Isso eu posso responder Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Este botão aqui acende as luzes Opa Esta alavanca, ela é que faz o barco acelerar Talvez seja melhor eu parar Ótima ideia E o que este botão faz? Esta é a sirene do barco Faz um barulho muito alto que diz aos outros barcos que estamos por perto Você gostaria de apertar? Sim, por favor Nossa, que buzina assustadoramente alta Desculpe, vovó A Peppa adora explorar o navio Mas o que ela mais adora é tocar a sirene Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show aéreo A Dona Coelho está voando num balão de ar quente O céu está cheio de balões Nossa, tem muitos deles! Uma nuvem, um brócolis, um palhaço e um... Pinojauro Isso, muito bem, George O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu O biplano fez o desenho da Peppa no céu Ela me desenhou Olá, pessoal Olá, doutora Alice Obrigada pelo desenho no céu Imagina, não foi nada Agora lá voou O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível Ele flutua como um balão Mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião A Peppa e o George acham o dirigível muito legal Vocês gostariam de uma carona? Sim, sim, sim O dirigível está decolando em direção ao céu Estamos tão no alto Aqui é a capitã falando Aqui no céu vocês verão pássaros Olá, pássaros E nuvens Olá, nuvens Ah, e a doutora Hamster Olá de novo Nossa, aqui tem muitos botões Oh, tem sim Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este Então, por favor, não apertem nenhum botão Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes Pra cima e pra baixo e de um lado para o outro E o rádio Permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo Ah, posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante para falar É claro Olá, eu sou a Peppa Pig Estou no dirigível Que é parecido com um balão Mas também com um avião Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo Oh, não Esquecemos de uma coisa muito importante Um cap de piloto para Peppa e para o George Eu sou a pilota Peppa Piotra A Peppa adorou o show aéreo Todos adoraram o show aéreo Hoje a Peppa está muito animada para se preparar para a escolinha Isso porque hoje é O dia da foto Viva! A Madame Gazella fez uma cabine fotográfica especial para o dia da foto Está pronta para a sua foto, Peppa? Estou Fiquei limpinha e arrumada a manhã toda Parece divertido Eu trouxe minhas coisas de futebol para a minha foto, Peppa A Peppa não sabia que poderia vestir o que quisesse no dia da foto Olá, crianças Vocês podem se fantasiar para as fotos se quiserem Oba! Mas lembrem-se O que importa é que sua foto mostre algo especial sobre você Você gostaria de ir primeiro, Danny? Sim, por favor A Peppa acha que as fotos do Danny estão muito boas A Suzy Ovelha se vestiu de enfermeira para a sua foto Ela adora se vestir de enfermeira A Mandy Rato adora tocar flauta Então ela está tocando flauta em suas fotos Nossa, que música mais linda, Mandy George, você gostaria de ser o próximo? O que você vai usar na sua foto, George? Dinossauro! O George decidiu tirar uma foto com o seu brinquedo favorito Você é um dinossauro muito feroz, George Eba, é a sua vez Mas ainda não encontrei nada perfeito para vestir, Madame Gazela Ah, você não precisa vestir nada de especial, Peppa Sua foto só precisa ter alguma coisa que mostre que você está feliz Nada deixa a Peppa mais feliz do que pular em poças de lama Perfeito Agora só falta tirar uma foto A foto da turma toda Mas quem poderia tirar essa foto, Madame Gazela? A câmera tem um timer Então ela vai tirar a foto sozinha Em 3, 2, 1 Digam xis A Peppa e os seus amigos adoram o dia da foto Mas a Madame Gazela adora o dia da foto mais que todos Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe pessoal, o caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos Será uma grande aventura Até breve, Patos Tem uma seta Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda, acorda, Dona Seta Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... bom Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido Veja! Uma pata! Olá, pata! Com licença, Dona Pata Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, Dona Pata Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos do lado dos patos em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Vamos do lado dos patos em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim, foi muito mais divertido E muito menos escorregadio Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida Vermelho é minha cor favorita E não esqueçam de pegar seus capacetes Agora vamos escolher os seus karts Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário Atenção! O acelerador faz o kart andar O freio faz ele parar E o volante ajuda o kart a mudar de direção É como andar de bicicleta Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar Eu dirijo um carro grande o tempo todo Dirigir um kart deve ser fácil demais Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou Que legal! Mas a Suzy ouviu ele está pedalando para trás Tenta pedalar para frente, Suzy Para frente? O Demicão está pedalando muito rápido Não esquece de usar o freio, Demi A Mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar Vejamos Isso faz ele andar de ré Precisa de ajuda, Mamãe Pig Ah, não obrigada, Dona Coelha Tenho certeza de que eu consigo Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart Gira o volante com mais cuidado, Peppa Ah, bem melhor A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida E lá vou eu! E a Mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Oh, é o bebê Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor tudo estampar em um nariz Mu, essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe, Peppa Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Assim é melhor Não é aqui Aqui também não Definitivamente não é aqui Aqui Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja E jogar no lixo Onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossas pedras Passar o creme Opa, desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto, assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! Uau! Que legal! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis Vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy Obrigada, Madame Gazela E Danny, ficou realmente incrível essa... poça Obrigada, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Freddy é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou verde! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo! Eu amei! Eu também! Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa... Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily, eu sou um peixe Eu tenho uma ideia! Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba para respirar Porque ela é muito longa Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes Já sei! Vem comigo, Peppa Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca E vai poder respirar debaixo d'água Igual a tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel Agora eu posso respirar debaixo d'água como você Olha! Não, Peppa! Eca! Ah, Peppa! Você precisa ter cuidado Eca! O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca Sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim! Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Hum, quero Eu consegui! Eu vi peixes coloridos Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Viva! Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa É mais um dia na Escolinha E todos estão brincando de quem é o Rei Eu sou o Rei E eu digo Que todos devem comer muita comida gostosa É claro, Vossa Majestade Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o Rei da Escolinha E ela gosta muito daquela comida gostosa Eu trouxe algumas passas para você, Senhora Rei Ah, obrigada, Candy Eu adoro passas Mas eu já estou satisfeita Ah, eu posso ser o Rei um pouquinho Já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro Agora, o Pedro Pônei é o Rei da Escolinha Eu digo que todo mundo tem que pular Por que, Majestade? Porque pular é divertido Tá bom! O Rei Pedro tem razão Pular é divertido Pula! 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 Excelente pulo, Danny Muito obrigado, Rei Pedro Pula! 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 Rei Pedro Você disse que todos deveriam pular Isso significa você também Ah, é verdade Pula! 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 Será que você gostaria de ser o Rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor Pula! 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 Agora, a Candy é o Rei Eu digo que todos tem que... Ficar bem quietinho Agora, todo mundo vai ter que fazer barulho Agora, baixinho Agora, alto! Todos estão gostando muito das regras do Rei Candy e do Rei Dano Beijo! Alto! Beijo! Agora, o George é o Rei Dinossauro! Viva! O Rei George diz que todos tem que ser dinossauros Todos adoram ser o Rei da Escolinha e das Brincadeiras Mas adoram ainda mais ser dinossauros Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe É por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare, olhe e ouça Liberado! Tenho um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, Policial Panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o Policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Verde significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espera um minuto, o Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa, a luz vermelha significa para Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem, tchau, Peppa Ótimo trabalho policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros Olá pessoal Eu sou o Peppa A dentista Vou ajudá-los a cuidar de seus dentes Oh Hoje, a dona coelha veio à escolinha ensinar sobre os dentes A Peppa está brincando de ser dentista Ah, te peguei Ufa Obrigada, Peppa E agora que você pegou esses dentes Quem sabe o que fazer para cuidar deles? Ah Ah Ir ao dentista? É isso mesmo Por acaso alguém aqui já foi ao dentista? Eu! 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 O Gerald Girafa nunca foi ao dentista Posso mostrar ao Jared como é ir ao dentista, dona coelha? Eu já fui muitas vezes É uma ótima ideia A Peppa vai fingir que é a dentista e que o Gerald é o paciente Olá, senhor Jared Por favor, sente-se nessa enorme cadeira Muito obrigado, senhora dentista Isto é para proteger sua roupa Por que eu preciso de óculos, doutora Peppa? Por causa dessa lanterna Por favor, abra bem a boca, assim Ah Para que eu possa ver seus dentes Ah A Peppa usa um espelhinho para ver os dentes do Gerald Os seus dentes estão lindos, senhor Jared Então ganha uma estrelinha Obrigado Viva! Muito bem, Peppa e Gerald Alguém sabe o que podemos fazer para cuidar dos dentes em casa? Hum Bah Nós podemos escovar os dentes Exatamente, Suzy A escovação mantém os dentes limpos Vamos praticar como se escova os dentes? Sim! A dona coelha dá uma escova de dentes para cada um Para que possam praticar a escovação Primeiro, nós molhamos a escova Depois, colocamos um pouco de pasta de dente Todos colocam um pouco de pasta de dente na escova Mas a Candy colocou demais E agora, o que nós vamos fazer? Vamos Escovar! Lembrem-se de escovar na frente E dos lados Em cima e embaixo Muito bem, pessoal Viva! Todos vocês foram muito bem hoje Então todos vão ganhar Estrelinhas A Peppa gosta de brincar Que é dentista E adora ganhar estrelinhas Hoje, Peppa e sua família Foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está! Aqui está! Viva! Delicioso! Quinoxauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Eu acho que eu vou querer... Aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa! Está preso de novo Abacaxi malvado Ah! Compraremos isso também Está preso de novo! De novo! Ah! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida Ah! Ah, não! O gás fez a bebida espirrar Pobre papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha dela Eu quase peguei você A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata E pegar as guloseimas de dentro Porque hoje a Peppa e os seus amigos vão aprender Sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio Crianças! Precisamos de mais decorações para a sala de aula Para deixar tudo ainda mais feliz Então, vamos fazer pompons de flores Pompom! Eu gosto dessa palavra Pompom! 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 Basta prender a haste de papelão no meio da bola de papel crepom E... Voilá! Uau! 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 Eu não consigo fazer a flor Eu ajudo você Isso é complicado Puxa vida Todos fizeram muitos pompons e flores Será que nós precisamos de mais um? Agora nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz Agora nós vamos fazer um delicioso guacamole Gua-ca-mole? Guacamole é uma ronzeima mexicana feita de abacate e podemos comer com cenoura Guacamole Ou com um salgadinho de milho chamado tontinho Guacamole? Guacamole! 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 A madame gazela está descascando o abacate e adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela Agora só precisamos amassar tudo isso já Guacamole! 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 Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor Hum, delicioso Gostoso guacamole, gostoso guacamole Maravilhoso, Peppa Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando Gostoso guacamole, gostoso guacamole, gostoso guacamole E a dança é a outra parte importante do 5 de maio A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio E está amando dançar É hora do jantar Mas o jantar acabou queimando Minha nossa, você acha que podemos comer isso? Eu acho que devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos E ela será entregue na nossa casa Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa Podemos escolher esta aqui, por favor? A Peppa quer pedir comida chinesa Vamos pedir isso e isso E não se esqueça da surpresa especial A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida E depois eles entregam aqui Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço para eles quando pedi a comida Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela Olha, está quase chegando Então vamos encontrá-la A Peppa e o George foram para a porta errada Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa Espero que você goste Obrigada! Eu tenho que correr Muita comida para entregar Arroz Macarrão oriental Rolinho primavera E uma surpresa especial para depois A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial Hum, eu adoro comer arroz Hum, eu adoro comer o meu macarrão picante É o meu favorito Hum, talvez seja o meu favorito também Posso experimentar? Pode, mas só um pouquinho Hum, eu gostei do macarrão Hum, mas é um pouco picante Macarrão picante não é o favorito da Peppa Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes Hum, os rolinhos primavera são meus favoritos A Peppa e a sua família jantaram a comida chinesa que foi entregue em casa Estão prontos para a surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte Eles têm uma mensagem especial dentro Que traz boa sorte Que traz boa sorte Esta boa sorte é super gostosa A Peppa adora comida chinesa para a viagem Todos adoram comida para a viagem Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados Não se preocupe Em vez disso, podemos ir de metrô Oba! O trem do metrô é subterrâneo E nunca chove no subsolo E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens Parece um espaguete Então, nós estamos aqui E precisamos chegar aqui Podemos pegar o trem azul primeiro E depois... Pegar o trem vermelho Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca Obrigada, robô do bilhete Estou presa! Aguenta firme, Peppa Eu ajudo você Obrigada, Dona Coelha Por aqui, Peppa Sigam todos a faixa azul Eu também estou preso O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro E o trem está muito, muito cheio Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul Cuidado com as portas Segure-se, Peppa O vagão do metrô balança bastante À esquerda, vocês vão ver o subsolo E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo Podem passar para o trem vermelho O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o vão, George Segurem-se todos Segurem-se todos Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos Vamos perder o início Ah, não vão mesmo! Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata O musical a tempo O meu nome não é... Super Batata! Viva! Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela! Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa Todos no metrô estão com pressa Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, Madame Gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona Coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela Olhe, estamos quase no espaço Está muito alto, muito alto Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim Muito baixo Está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, Madame Gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso Quantos desenhos Atenção aos detalhes Mas isso é incrível Estamos de parabéns Viva! Nós aterrissamos Mas já? Eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa A Peppa e a sua família estão passeando de carro Mas aparece um probleminha Oh, não O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado Não se preocupe Vou levar vocês até a oficina Eu estarei de volta num instante O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado O George e a Peppa gostam de ser rebocados Hum Aham Minha nossa Deixa eu ver Bem, nós podemos consertar Ah, ótimo Mas teremos que pedir uma peça nova Não será fácil e nem barato Ah, minha nossa Quanto tempo vai demorar? Vai demorar O tempo que for necessário Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado Sigam-me Há carros de sobra na oficina Escolha um que você goste Oh, uma motocicleta Ela é perfeita Vamos fazer um teste drive O Papai Pig gosta de andar de moto Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva Hum, eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro Que é muito resistente Eu acho que o carro monstro É um pouco resistente demais Para o que precisamos Desculpem E que tal algo bonito e bem espaçoso Como esse ônibus aqui? A mamãe Pig gosta muito do ônibus É tão espaçoso e tão confortável Ah, não! Mas todos acham que aquele é o ônibus de verdade Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem É um pouco fedorento É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis Então vocês não podem levar esse Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso Vocês estão com sorte Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo Que conseguimos consertar o seu antigo Obrigada, Sr. Touro Obrigada, Bovô Cão A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes Mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família Hoje, o Cruzeiro parou numa ilha Para que a Peppa e a Vovó Pig possam surfar Mas não há ondas Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais para surfar hoje, Peppa Você pode ajudar a minha ou Georgia a procurar conchas em vez de surfar Bilhante! Oi, pessoal! Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho Sim, por favor! E a Vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski Mas a Vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da Dona Coelha A Peppa e a Vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança Agora elas estão prontas para passear na água O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar Isso mesmo, Peppa! Agora pedale para fazer o barco ir para frente E vamos nessa! Esperem por mais! Ah! Você encontrou alguma concha colorida de olhos? Oh! Esta aqui é perfeita! Maravilhoso! O George está encontrando muitas conchas na praia Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água Olha, babá! Toma, tem círculos! Mas a Vovó Pig parece estar enjoada Está rápido demais! Dona Coelha! O George fez um dinossauro com as conchas Um dinossauro! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da Dona Coelha levou as conchas do George de volta para o mar Olá, George! Olá, Vovó! Oi! Oh, céus! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui! Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George! As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia! Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia Todos adoram se divertir Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca É! Peppa coloca a farinha na tigela Candy Gato adiciona um ovo à mistura Uau! Denicão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A Madame Gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças Peppa! A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca Todos adoram o dia de panqueca Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig Saúde, Peppa! O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama pollen As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer Obrigada por ajudar as flores, abelhinha Cuidado, Peppa Você não deve tocar na abelha Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda Porque você é muito grande E a abelha é muito pequena Então, ela pode se assustar E as abelhas às vezes picam quando estão com medo Elas picam? É! Portanto, você deve ser muito gentil com elas E deixar que elas voem em paz Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha Agora Peppa não sabe mais se gosta de abelhas Mas, as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo Por causa delas, nós temos o mel Eu adoro mel As abelhas fazem o mel nas colmeias Como aquela ali Eu posso ver? Eu posso ver? Posso? Calminha aí Há muitas abelhas na colmeia Então, você tem de se proteger Peppa, George e vovô Pig estão usando roupas grossas especiais Que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim, é nela que produzem o delicioso mel As abelhas trabalham em equipe para coletar comida e proteger umas das outras Como eu e o George Nós dois somos iguais as abelhinhas O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro E depois faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço Hum, hum Esse é o melhor sanduíche de todos Obrigada, abelhinha A Peppa adora sanduíches de mel E ama as abelhas por todas as coisas